Rapaz, e é forte né bicho? Caraca véi, olha a potência! Se deixar bate nos peitos! Olha a cor da água cara, é bem amarelinha. E aí primo véi, o que que tu tá aprontando furando esse troço aí homem? Furando jatobada daí. É sério? É. Rapaz, eu já ouvi falar que tem uma água que é um santo remédio, é verdade? O famoso vinho de jatobamirim, só quem conhece sabe. Não, tudo contém de inflamação, gastrite. Isso dá quantos litros, mais ou menos uma árvore dessa meu primo véi? Rapaz, ela sendo boa dá uns cinquenta litros, quarenta litros, depende do tanto. Ai! Rapaz, essa eu quero ver ó. Não acredito não que o negócio vai dar tanta árvore assim ó. Tanta água assim uma árvore dessa. É. Me diz uma coisa, e qual é essa ferramenta que tu tá usando aí pra fazer esse buraco? Trado. É um trado é? Isso, aqui ó. Aí eu trago uma torneirinha aí ó. Torneirinha? É, quando sair lá ó, eu encho os litros, mostro os litros aí ó. Aí ó. Aí tu bota... Aí eu coloco aqui o caninho ó. Toda vez que eu quiser eu só venho aqui. Sim, mas me diz uma coisa aí, tem que ir muito profundo pra sair essa água. Tem que ir no miolo. Tem que achar o miolo dele. O miolo fica mais ou menos aonde, tu sabe? Rapaz, no meio da árvore. No meio? No meio dela? É. Aqui ainda falta... Ixi, é por aqui assim. Caraca, então demora em torno de umas duas horas mais ou menos furando isso aí. Ou mais. Rapaz, é trabalhoso. Tu tá tirando isso aí pra alguém, primo Mestre? Rapaz, tô tirando pra mim, pra uma prima minha que é casada com um primo meu, que tá meio inflamada por dentro. Quer dizer que isso aí é um excelente remédio? Não tem melhor não. Pessoal, você já tomou água de jatobá alguma vez pra fazer tratamento? Responda aí se realmente lhe serviu, se você já conhecia que essa água do jatobá era um excelente remédio pra inflamação, pra refluxo. Eu já ouvi falar que é pra vários tipos de infecção, de inflamação, principalmente pra refluxo, que é um excelente remédio. Olha o tamanho da árvore, olha a altura da cepa. Quer dizer, primo velho, que... E assim é bom que tu não danifica a árvore, ela nunca vai morrer. Quer dizer, quando precisar é só coisar a torneirinha? Se eu não querer mais, eu venho, faço uma rolha de pau, tampo, tá bom. E sempre vai ficar dando água direto? Quando o cara quiser, só vem buscar. É, se deixar com a torneira é. Agora se tampar não, aí ele sai de novo. Ah, bom. Pronto. Então vamos ver, né? Quer dizer que quando estoura aí, sai um tufão de água horrível. Sai um pouco, ó. Então vamos mostrar, pessoal. Daqui a pouco, quando terminar de furar aqui, ver como é que é a água. Que eu não vi ainda não, vou ver agora. Olha aí, olha aí, Danai. Olha aí, pessoal, saiu água. A água é amarelinha. Bota um litro aí, assiste. Bota a torneirinha. E aí, olha aí, pessoal, o tanto de água que sai. Tira a... Tira a bicha pra mim, a torneira. Rapaz, e é forte, né, bicho? Caraca, velho, olha a potência. Se deixar, bate nos peitos. Olha a cor da água, cara, é bem amarelinha, ó. Cadê aquele pau que eu tirei? Rapaz, olha isso, mano. Nunca tinha visto, não, ó. Você aí de casa já viu, pessoal? A cor é a água do jatabá, olha isso. Me deu um banho, ó. Rapaz, ela deu uma espirrada bonita mesmo. Olha o banho. Olha só, cara, que interessante. Quer dizer que é 20 litros aí, primo, aí. Não der mais. Você não viu a pressão, não, que ela vem? É uma potência mesmo. Vem com o dedo, eu vou pedir também. Olha só, cara, parece gasolina, ó. Temperada. Veda aí para não desperdiçar. Abriu outro litro aí, abriu outro litro aí. É o... Aqueles... Caraca, cara. Coloca, burrito. É aquele refrigerante de... Sem vinho, né? Não, daquele vermelho. Segura aí. Rapaz, é muita água, velho. Olha isso. Olha só, pessoal, que riqueza. Isso aqui é um santo remédio. E como é que o cara... Coloca, coloca. Vai. Sina, e agora me diz uma coisa. Como é que faz o uso dessa água como medicamento? Como é que é? A galera não tem aqueles copinhos de tomar café? Tem. Que toma três vezes ao dia. De manhã em jejum, no almoço e outro na janta. Quer dizer que não tem infecção que não vai embora? Isso aqui é um santo remédio. Para refluxo. Refluxo? Inflamação, gastrite. Quem sofre com gastrite que fica com aquela azia. É fatal. Acaba tudo. Olha aí, pessoal. Se você nunca tomou água de jatobar, se você sofre de algum problema aí, desse aí que ele falou. Todo tipo de inflamação no corpo. Ou qualquer tipo de inflamação. Se você conseguir extrair essa água aqui e puder fazer o consumo dela, é muito, muito, muito boa mesmo para a saúde, viu? Olha só, já foi tirado três litros. Ainda está com a mesma pressão. Três litros de pé de cola já. Ah não, Dadai, é que se nós não tampar, cai o dia todinho. Só que ele não pode deixar cair tudo que mata a árvore, né? Ah, entendi. Então não pode deixar tirar tudo, não. Tem que tampar antes, né? Para não danificar a árvore. Isso é importante. A gente tira dez litros, aí tampa de novo. Deixa aí. Daqui uns quinze dias a gente vem de novo tirar. Muito bom. Olha só. Muito top. Olha aí a cor da água, cara. Bem amarelinha. E eu achava que ia sair uma água clara, mas parecendo gasolina. O grande do René. Aquele refrigerante de framboesa. Ah, ainda parece refrigerante de framboesa. Pessoal, fica a dica aí, ó. O cara nem acredita, né? Nem acredita. Olha só, eu mesmo nunca tinha visto. Não sabia nem como é que fazia. Outra vez que tu vinha, eu vou furar a Copaíba para tu vir. Olha aí, pessoal. Da próxima vez nós vamos fazer a extração. É no dia da lua nova. Do olho da Copaíba. Dia da lua nova, que hoje não é bom para furar, não. Tem que ser na lua nova, Copaíba. Ah, beleza então. Tô vindo de novo para a lua nova, nós vamos lá. Mas se furar a Copaíba agora, Copaíba dá muito, hein? Tá vendo? Olha aí, pessoal. O tanto que nós tiremos, ó. Seis pés de cola. E não tiremos mais porque nem quisemos. Bem que ele disse que isso aqui dá até cinquenta litros. Eu não duvido não. Porque a força que estava aqui, mas na hora que precisar alguém encomendar aí, ele vai a hora que eu só ia falar para ele aqui que ele tira, né, pessoal. Valeu, abraço e até a próxima.